Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, faz chover. Bom dia pessoal, meu nome é Jonathan, faço parte do curso Aula de Contrabaixo com o Tônio de Medo. Talvez você, assim como eu, não tenha tempo de estar participando de uma escola presencial, de estar ali frequentando uma escola. Talvez você se pergunta como fazer para aprender, será que esses cursos online são bacanas? E essa era uma dúvida que eu tinha até então, nunca tinha feito nenhum curso online musicalmente falando. E comecei a pesquisar na internet material, comecei a pesquisar na internet pessoas que poderiam me dar esse suporte. E encontrei na internet o Tônio, o curso Aula de Contrabaixo com o Tônio de Medo. Quero falar para vocês o seguinte, que esse curso tem me ajudado demais, tem desenvolvido no Contrabaixo, com ótimo material didático que ele tem para pessoas que estão iniciando, ou pessoas que já estão mais avançadas. E algo que me surpreendeu bastante foi o suporte, o suporte que ele dá para a gente no grupo de estudo. Total atenção em relação às questões do material didático e da música, do dia a dia, as dúvidas que aparecem para a gente. Ele está ali sempre disposto e disponível. Algo que eu achei muito interessante é a disponibilidade dele para estar tirando as nossas dúvidas e orientando a gente ali no grupo. Sem contar que o material didático é um material fantástico. Tem me ajudado a crescer e aprender, a desenvolver realmente bastante na música com o Contrabaixo. Então, de repente, você está aí procurando uma pessoa, um professor, ou um curso que vai te apoiar e vai te dar esse suporte, fica aqui a dica para você. Dá uma pesquisada na internet lá, você vai encontrar lá aulas de Contrabaixo com o Turimelo. Um professor ótimo, com ótimo material didático, que vai te dar o suporte que você precisa, assim como tem me dado. Beleza, galera? Fica aqui o meu convite para vocês. Aquele abraço.